Fala galera, beleza? Caga por aqui com o Rodrigues, é meu nome E galera, aqui pra mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui é Clash of Kings, tá? Eu não postei vídeo Acho que não postei vídeo nem ontem nem hoje No caso, por enquanto Por causa que eu fui Eu acabei saindo, né? Por esse tempo Eu peço passeio pra vocês Porque eu voltei meio rouco, tá? Então eu peço paciência mesmo pra vocês Tá bom? Aqui, tipo, o castelo Já tá nível 12, o nosso castelo Já tá, a gente tá upando as primeiras Coisinhas, tipo, isso aqui já tá nível 12 Isso aqui Também tá nível 12 O que mais? Aqui a gente tá upando pra nível 12 E a fonte também tá pra nível 12 Porque ela é bem rápida Eu esqueci Tem que upar o armazenamento Pra ele liberar pra nós o Ah não, é só nível 15 Libera o Negócio lá A gente tá com bastante recurso, tá? Putz, esse aqui eu gostei Caralho Aço tá sendo um problema Mas não mais Por causa que a gente tá upando a nossa armadura Já pro nível 10 Pra quem não viu lá em cima A gente tá no nível 16 Se não me engano E... Né? Ó, a gente tem bastante coisa agora De construção e tal A gente ganhou bastante Vamos usar Eu vou usar com vocês nesse episódio Mas antes eu quero mostrar Ah, aonde a gente tá Vocês não vão conhecer nada A gente tá Longe Muito longe A gente tá na beira Do final do reino, tá? A gente mudou A liga Mudou a sua A sua base Ah, eu tive que Eu ganhei um teleporte avançado Ganhei E vim pra cá Tá, galera? Eu tô com tropas aqui Pra ajudar A reparar A atualizar Essa coisa pra nós aqui Ahn E a gente tá fazendo aqui Beleza? Eu vou fazer o seguinte Eu tenho A arenito Eu vou doar pra aliança Entendeu? Por causa que eu consigo Doar Pra aliança Não, não, não Não, não Mas é A gente vai doar Suprimetes Entendeu? E a gente vai doar O que a gente tem? Arenito Porque esse arenito aqui A aliança Pode usar pra construir Nós não Entendeu? Então A gente vai doar um pouco De arenito aqui Pra eles Porque Ele Acabou Entendeu? Então É só pra avisar E esse moleque aqui Tá me irritando Porque ele tá atacando Geral Esse D Ele disse JNL Gustavo E sei lá o que Lá Ele tá atacando Todo mundo Então Eu não vou declarar A guerra A ele ainda Mas Pode ter certeza Que vai rolar Um ataque Nesse Castelo Nível 24 Aqui pra cima Eu não tenho medo não A gente tá com 261 mil de poder Tá com a nossa irmã Dura quase toda Nível 10 Só falta O Um anel Porque faltou Aço aí Eu botei pra evoluir Mas vamos Mas vamos Faz o seguinte Vamos É muito recurso Cara Chega até A ser Desumando Nível 12 Vamos fazer o nosso anel Aqui um rapidão Deixa eu dar uma baixadinha No volume Tá galera Vamos fazer o nosso Anel nível 12 Não Nível 10 Beleza Cadê o Anel nível 10 Deixa eu ver Qual que eu Tinha escolhido mesmo Eu tenho que ler o negócio Pra ver qual que vai ser O que a gente vai escolher mesmo Aqui Tinha escolhido Aí, beleza Temo Tudo level 10 aqui, tá A gente não pode ainda, só atinge o castelo Level 15 A gente já tá com, ó A Lapolinha em cima subindo, devagarzinho Mas vai subindo Vamos ver esse mercador O que ele tá trazendo pra nós O Adesante traz isso Depois da acelerar, eu sempre pego Galera, agora Olha o tempo que é pra melhorar uma coisa 53 minutos Vai ser punk Pra gente acabar Tendo que evoluir tudo isso aqui Porque a gente tem uma promessa, né Que a gente vai evoluir tudo, deixar tudo full Pra depois upar A gente quebrou essa promessa quando a gente upou Quase era pro nível 11, mas aqui assim A torre do dragão Ancião do nível 8 Mas no nível 11 a gente pegou e upou Ele até o nível 11 Pra upar pro nível 12 O nosso dragão aqui A gente deu uma upadinha nele Ele tá com 37 mil de poder Ele tá no nível 10 E ele é um cara Que ele pode atacar já pra nós Porque ele já alcançou o nível 10 Ele pode Pode atacar pra nós nas batalhas Vamos melhorar isso aqui Vamos acelerar isso aqui Esperar esse um minuto passar Vamos ver o que essa mulher que tem pra nós De repente comprar mais alguma coisa A gente sempre compra acelerador A gente sempre compra Porque normalmente falta O que o que é? E aí E aí E aí E aí